Por uma nossa volta, vem me ver e deixa o teu coração sonhar Vou mostrar-te o céu, vai viver o sol, vem comigo e com o meu coração te vai voar Vou mostrar-te o céu Vou mostrar-te o céu, vai viver o sol, vem comigo e com o meu coração Vou mostrar-te o céu, vai viver o sol, vai viver o sol Vou mostrar-te o céu, vai viver o sol Vou mostrar-te o céu Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL